Pratis, agora a gente vai falar sobre mercado de trabalho. Olha essa manchete da Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina. Empresas querem profissionais criativos e capazes de trabalhar em equipe. Estágios estão moldando um novo colaborador procurado pelas companhias que buscam elevar a eficiência e a produtividade. É a pró. Pra frente, avante sempre, é isso Pratis? É, antes de mais nada, trabalhar em equipe precisa ser traduzida esta expressão. Aqui no estúdio temos vários profissionais, cada um fazendo um determinado tipo de trabalho. Se cada um fizer a sua parte bem feita, o todo será positivo. Alguém já definiu o trabalho em grupo, por exemplo, como uma reunião de publicitários que tinha como missão desenhar um cavalo, mas era uma decisão coletiva, acabaram desenhando um camelo. O trabalho coletivo precisa ser entendido como cada um fazendo a sua parte. Se o time entrar em campo, do goleiro ao ponto à esquerda, todos determinados à vitória, o coletivo vai funcionar. Hoje é o dia do estagiário, a propósito. Você, guri, guria que está me vendo agora. O estágio é a primeira porta para o início de uma grande carreira. Mas há dois tipos de estagiários. O burocrata, o que cumpre meramente aquela determinação acadêmica da universidade, e o apaixonado, este pode ir longe e trazer recursos para a empresa. Porque criatividade nasce de duas fontes, e apenas de duas fontes. Sofrimento, dificuldades existenciais ou paixão. As grandes poesias, as grandes obras românticas da história da humanidade foram escritas por pessoas que sofriam emocionalmente alguma questão afetiva. Então, criatividade é ou uma necessidade urgente, premente, ou a paixão. Que seja pela paixão. Quem estiver entrando no mercado de trabalho pela porta do estágio, saiba que simplesmente cumprir o tempo é coisa típica dos perdedores existenciais. Agora, os que entram com paixão, pode acabar na presidência da empresa, ou administrando sua própria empresa. Você, guria, você, guria acadêmico, acadêmica, você vai decidir simplesmente cumprir o roteiro, ou ser alguém na vida. A grande maioria apenas cumpre o roteiro.